Há uma voz de sempre que chama por mim Para que eu lembre que a noite é tão feliz Ainda procuro por quem não esqueci Por quem já amou, por quem eu perdi Vocês, amiga, ok? Primeira palavra, vocês! Eu procuro à noite um sinal de ti Eu procuro à noite um sinal de ti Só vocês agora